Então aqui, por exemplo, peço a pessoa a pôr a língua pra fora. Aqui, ó. Colocou. Põe a língua pra fora. Aqui. Aí vem o Bristol e classifica o cocô. Cocô tem um cocô tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Então começa a quebrar o cocô porque... Olha lá, o imperadorzinho. Olha lá. Olha lá, olha o pessoal com o urinol dele ali, olha lá. Olha lá, tá levando o cocô dele, tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Você tem colocado as dicas do Dr. Laíra em prática. Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Laíra tem feito em sua vida. Eu comecei a fazer a suplementação pra minha mãe. Ela vai fazer 88 anos esse mês. Aí minha mãe quebrou o fêmur, foi internada, fez cirurgia, se sentiu muito bem, não precisou de vitamina nenhuma. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Tô, tô no... O bió que tá tendo. A desbiose é um estado no qual a microbiota produz efeitos nocivos via mudanças quantitativas e qualitativas na própria microbiota, mudança na sua atividade metabólica e mudança na sua distribuição no trato gastrointestinal. Começa aí pra onde não deveria ir. Tô aqui, por exemplo, peço a pessoa pôr a língua pra fora. Aqui, ó. Colocou, põe a língua pra fora. Aqui. Esse cara tem desbiose. Eu não preciso fazer exame, não preciso de nada. Só de eu olhar a língua dele, isso aqui é patognomônico de desbiose. Isso aqui é desbiose intestinal. Tá aqui, ó. Mostrando pra mim na língua. Olha lá. Isso é uma língua saudável. Isso é uma língua com desbiose. Pum. A tua charada. Aqui, os bifo-bactérios vão diminuindo no intestino grosso com o passar dos anos. Então, a desbiose é o estado no qual a microbiota produz efeitos nocivos ao organismo através da mudança de tipo de quantidade de micro-organismo na sua atividade metabólica na distribuição do trato gastrointestinal. Aí vem o Bristol e classifica o cocô. O cocô tem um cocô tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Eu tinha errado. É sete tipos. Então, o que a Nela estava falando do filho dela, quando ele... Esse aqui, ó. Geralmente o 4. Esse é aquele cocô que todo mundo quer. Poucos têm. Seu cocô tem que sair assim, igual uma banana. Aí você passa o papel higiênico, não tem nada. Aí pronto. Aí você está com eubiose. Isso é o que eu diagnóstico de eubiose pra mim. Não é assim. Aí eu vou ao banheiro três vezes por dia. Você pode estar com eubiose e ir ao banheiro três vezes por dia. Não tem nada. Eu quero ver qual é a categoria da sua classe de cocô. Na classificação de Bristol. E se você está fazendo o número 4. Isso aqui já começa a mostrar que você está desidratado. Então, quando começa a quebrar o cocô é porque está desidratado. Já é um cocô saudável. Uma fese saudável, mas de alguém que está desidratado. Quando você está hidratado direitinho, é isso aqui. Então, eu vou mostrar pra você. Você está achando que é brincando? Eu vou voltar na época do Han lá, dois mil anos atrás, do imperador na China. Vou apagar as luzes pra você assistir. Imperador. Então, tinha cinco pessoas encarregadas do cocô do imperador. Cinco. Quer ver? E tem o médico do cocô. Você vai ver o médico do cocô. Quer ver? Desculpa. Olha lá, o imperadorzinho. Olha lá. Olha o pessoal com o urinol dele ali. Olha lá. Olha lá. Está levando o cocô dele. Está vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí vai ter um outro que vai conferir o cocô pra ver se vai pro médico ou não. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Levou pro outro. O outro achou que tem que levar pro outro. Vamos levar pro doutor agora. O doutor agora vai decidir. Olha lá, doutor. Cheira, doutor. Cheira. Cheira o cocô. Ah, está desidratado, pô. Entendeu? Foi ele que inventou a classificação de Bristol. Entende? Tinha cinco pessoas envolvidas só no cocô do imperador. Você vê o valor que eles davam pro cocô. Então, efeitos imunológicos e gastos intestinais. Isso aqui é infecção. Supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Quando você tem desbiose, você está prônio a isso aqui. Fratulência, distensão abdominal, alteração de motoridade, hipersensibilidade visceral, ativação imunológica. Se você está consciente do seu intestino, está errado. Se amanhã eu ligar, segunda-feira eu ligo pra você e falo assim, me diga uma coisa, como é que estava o microfone da sala? O som. Você vai falar, que som? Significa que o som funcionou. Você escutou tudo, não deu reuído. Foi transparente. Quando o meu coração está bom, ele é transparente. Ele não existe pra mim. Eu começo a sentir palpitação, tem uma coisa errada. Quando o meu intestino está bom, ele é transparente. Ele não existe pra mim. Você começa a rir, já sei que tem uma coisa errada. Então, o corpo tem que ser transparente. Não tem que sentir nada. Como é que está a sua respiração? Ah, estou respirando, nem me dei conta. Então, você tem que começar a ter falta de ar. Consciente, o pulmão não está bom. Então, funciona transparente, não tem nada. Então, o exame laboratorial, existem vários exames. Eu não vou entrar em detalhes, porque nós ficaríamos aqui a tarde inteira, mas eu quero dizer pra você que o parasitológico serve muito pouco, porque a sensibilidade é 10%. Aqui está bastante trabalho sobre isso. As fibras são insolúveis ou solúveis. As solúveis são a beta-glicana, a pectina, a gomaguar. A insolúvel, a celulose, a lignina. Então, isso que acontece. Os pré-bióticos são a inulina e a oligofrotose, os mais comuns. E as fibras, também digeridas, são pré-bióticos. E vão formar o ácido gráfico de cadeia curta no intestino grosso. Aqui estão alguns dos lactobacílicos, você vai ver. Aqui está o produto mais classificado no mundo. Então, esse é de primeiríssima qualidade. É mais caro, mas se um paciente com câncer, por exemplo, vale a pena você ingerir, mandar comprar. Esse produto aqui é um brasileiro que importa isso, faz aqui no Brasil, mas é importado, também muito bom, o Vitalplex. A composição probiótica e a obesidade é muito interessante, porque você pode olhar a composição de uma criança, o que ela tem nas fezes, e prever se ela vai ser obesa ou não quando adulto, pela relação firmicutes-bacteroidetos. Quanto mais firmicutes, em comparação a bacteroidetos, se ela tiver, mais obesa ela vai ser. E o obeso tem mais firmicutes do que bacteroidetos. Às vezes você trata os firmicutes, a pessoa emagrece, os alemães fazem isso. O aumento de mais de 50% do número de firmicutes, acompanhado de diminuição de mais de 50% dos bacteroidetos, que produzem vitamina C, B2 e B5, maior será a propensão à obesidade. Então, às vezes, quando você trata a microbiota, você não deixa a pessoa engordar de novo. A importância da primeira colonização intestinal. A natureza te dá duas chances. A hora que você nasce, você nascer de parto normal, você passa pelo canal vaginal da sua mãe, o canal do parto, e você já absorve a microbiota vaginal que ela tem ali. É a primeira colonização. Aí, quando você mama, na amamentação, ela te passa a segunda. Se você nasceu de parto normal, e se você amamentou, foi amamentado, aí você provavelmente tem uma microbiota intestinal fundamental boa. Se você não nasceu de cesárea e não mamou, você vai, pela vida inteira, você vai ter um problema de microbiota. Por quê? Porque a primeira colonização que ocorreu foi do ambiente hospitalar. Foi a bactéria porcaria que estava lá. Junk bactéria que estava lá. Então, a colonização inicial faz uma diferença muito grande de como é que você vai ter de saúde na vida. Então, procure fazer isso. E coisas fermentadas têm bactérias probióticas. Se você usa kefir, por exemplo, é um jeito. É um jeito. Se você usar coalhada, é um jeito. Então, tem vários modos de você... As pessoas que vivem mais de 100 anos, em geral, usam alimentos fermentados. Isso é muito importante. Quanto mais bifidobactérias e menos trastococcus auros na primeira colonização, mais propenso será o indivíduo a se manter magro na vida adulta. Esse é o trabalho de 2008, do American Journal of Clinical Nutrition, que é o melhor jornal de nutrição que tem no momento. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Meu nome é Terezinha e o nome da minha mãe também é Terezinha. Ela tem 88 anos. E uma vez eu entrei no YouTube e vi lá o seu nome e o assunto. Eu resolvi assistir e gostei. Aí eu fui aprendendo com o senhor que quem tem problema nos ossos tem que fortalecer os ossos com cálcio, vitamina D3, vitamina K2, magnésio. Aí eu comecei a fazer a suplementação pra minha mãe. Ela vai fazer 88 anos esse mês. E ela foi melhorando. E aí o senhor também ensinou que era bom colocar safran na comida, comer mocotó. E eu fui fazendo essas coisas que o senhor me ensinou. Aí minha mãe quebrou o fêmur, foi internada, fez cirurgia, se sentiu muito bem, não precisou de vitamina nenhuma, nem de aparelho. Ela não precisou usar pra ver o coração. Ela melhorou da pressão porque eu aprendi com o senhor que trocar o sal pelo sal do Himalaia, hoje eu só uso o sal do Himalaia. E hoje também eu indico os vídeos do senhor pra todo mundo. E cada vídeo eu tenho aprendido. E ela tá bem melhor. Ela tinha o joelho dela inchado. Vou ver se eu consigo mostrar o joelho. O joelho dela era bem inchado, desinchou. Ela melhorou bastante. Eu fiz a solução de Lugol também, dei pra ela. E o médico falou que ela tava bem cuidada. E eu agradeço ao senhor e a sua equipe da Jolivi pelos vídeos. Espero que Deus dê bastante saúde pro senhor e pro senhor continuar orientando nós. e espero que um dia o senhor seja o ministro da saúde aqui no Brasil. Doutor Laí Ribeiro, é o melhor que tá tendo! Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso pros amigos. Um presente. Mandar esse link. E pra receber áudios incríveis do doutor Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 359-9103-7921 com a palavra EUQUERO e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que sem dúvidas é o melhor que tá tendo! E aí